E aí sobreviventes do mundo de Grounded, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como acessar o laboratório submerso. Pra acessar ele a gente vai precisar craftar alguns itens, então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que a gente precisa craftar e que itens a gente precisa encontrar pra conseguir chegar até esse laboratório submerso. Depois que a gente conseguir esses itens, num próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra passar a fase do laboratório. Então rapaziada, não esqueça, se esse vídeo ajudou vocês ou se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação de quando sair o vídeo de como passar essa fase do laboratório submerso. Caso vocês queiram ver os vídeos antigos também eu vou deixar tudo aqui na descrição. E é isso aí rapaziada, bora lá pro vídeo. Vamos lá então pessoal, pra gente chegar no interior desse laboratório submerso a gente vai precisar de um respirador. Pra construir esse respirador a gente vai precisar de construir uma série de outros itens. Como desde o começo do primeiro vídeo a gente nunca craftou nada, a gente sempre foi só ruxando as missões, agora a gente vai ter que parar e craftar um pouco. Inicialmente aqui a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma marreta. Seria esse martelo de pedrita. Ele é bem simples de craftar, vai precisar de 3 raminhos, 4 pedrita e uma corda de fibra. Agora a gente vai sair desse laboratório que a gente entregou o chip e a gente vai atrás das nozes que tem em volta aqui do orvalho pra gente conseguir a tampa da noz. Pessoal, eu tô com a gama aqui bem alta pra conseguir mostrar pra vocês tudo certinho, porque senão o jogo fica muito escuro. Tá aqui ó, as tampas de nozes que a gente precisa são essas daqui. É só a gente vir com a marreta e quebrar. Pegamos aqui. Depois que a gente pegar essa cabeça de castanha a gente vai lá colocar ela pra analisar. Analisou ela aqui, já liberou pra gente craftar a roda de fiar. Saindo aqui do laboratório a gente pode seguir reto e aqui na frente mesmo, naquelas pedras ali ó, a gente já pode botar o projeto, a roda de fiar. Ó, vamos colocar bem aqui na frente dessa madeira que vai ser aqui que a gente vai descer depois. Agora pra craftar essa roda de fiar a gente vai precisar de lama. Pra pegar a lama a gente vai ter que craftar uma pá, que também é bem simples. Caso vocês não tenham a pá liberada ainda pra craftar, é só vir aqui e analisar a casca da noz. Aí depois se vocês pesquisarem é só vir aqui e craftar a pá, que é bem simples ó. Vai uma casca de noz, dois raminhos e uma corda de fibra. Agora com a pá a gente vai precisar vir em alguma dessas localizações. A gente consegue aqui encontrar a lama no fundo do mar. A gente também consegue encontrar aqui, só que tem que tomar cuidado que tem bastante pernilongo. E aqui é um lugarzinho fácil de pegar também. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá essa daqui debaixo do mar, que não é tão difícil de pegar e tá mais próximo. Vocês vão vir até esse ponto aqui mais ou menos ó. E aqui a gente vai entrar na água. E vamos indo no sentido dessa ponta aqui. E descendo. Ó, aqui já vai ter a lama ó, bem nessa posição. A gente vai precisar só de quatro lama. Ó, pega e já foge dessas aranhas aqui, que elas vão matar a gente rapidinho. Vai, 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 vai. Fechou. Agora a gente retorna lá. Agora a gente vai ter um PVPzinho. A gente precisa ir atrás de quatro partes de formiga. Aqui tem um formigueirozinho que talvez a gente já consiga pegar essas partes. É bom a gente pegar umas formigas que estejam sozinhas. Pra gente não apanhar tanto. Eu acho que com a própria lança aqui a gente já vai conseguir dar jeito nelas. Aqui tá o formigueiro. Agora a gente tem que pegar duas formiguias que estejam de bobeira aqui. E mata elas. Tem uma. Não é tão difícil de matar ela não. Aqui, ó. Vamos ver. Peguei duas partes. Preciso de mais duas partes. Chegou outra formiginha aqui. Já vou sentar a porrada nela. Pronto. Quatro partes de formiga. Fechou. Agora os próximos itens é a seiva e a corda de fibra. Isso aqui é tudo item simples que a gente encontra aqui em volta. Pegando essas folhinhas aqui a gente já craftar a corda. E a seiva é só olhar nesses galhos que já vai ter. Aqui tem, ó. E eu acredito que a seiva vocês já devem ter bastante também, ó. Tem pelo chão. Agora vamos lá terminar de craftar a nossa roda de fiar. Ó, faltou só a corda de fibra que eu tenho aqui. Só de craftar ela. E uma noz. Só vou pegar uma martelinha aqui e já vou quebrar uma noz ali. Aí fechou. A gente termina de craftar a nossa roda de fiar. Agora o que a gente precisa é estudar a teia da aranha. Caso vocês não tenham teia de aranha ainda, é só ir aqui do lado em volta do orvalho. Tem umas plantas que vai ter teia de aranha ali. É só bater e arrancar. Mais ou menos nessa posição assim aqui, ó. Ó, aqui nessa posição aqui, ó. Vocês já vão encontrar essas plantas com teia. Vem aqui. Bate. Pega a teia e vai embora lá. Agora a gente vai analisar essa teia também. Analisa a teia. Fechou, liberou a corda de seda. Agora a gente pode colocar lá pra craftar a nossa corda de seda. E agora a gente vai finalmente pro craft do nosso respirador. Mas pra isso a gente vai precisar ainda construir uma bancada. Já vou botar o projetinho dela aqui. Caso vocês não consigam craftar ainda a bancada, é só vocês analisarem uma seiva ou a sap. Pra gente craftar essa bancada, vamos precisar de três tábuas de grama, quatro raminhos e duas seivas. A tábua de grama a gente já vai pegar logo aqui do lado, nessas gramas que tem aqui. O raminho e a seiva já tem. Fechou, tá feito. Agora pra craftar nossa daga, a gente precisa dos lírios. O lírios a gente pega embaixo daquelas plantinhas que tem flor em cima. A gente vai pegar uns quatro dele e vai analisar pra conseguir construir a nossa adaga de pedrita pra pegar o resto dos itens. Pra craftar o respirador. Aqui embaixo deles, ó. Tem esses itenzinhos aqui. É só a gente vir aqui e pegar. Já tem quatro, já vai dar certinho. E daqui a gente vai lá analisar eles. Ó, depois de analisar o lírio, liberou pra gente fazer a adaga de pedrita. Pra craftar agora a adaga de pedrita, a gente vai precisar apenas de duas pedras, duas cordas de fibra e dois lírios que eu já tenho. Vamos pegar um materialzinho aqui e agora vamos craftar a corda de fibra. Uma, vai faltar um pouco de material, já vou buscar aqui. Já peguei o material, agora vamos craftar a nossa adaga de pedrita. Feito a adaga de pedrita, vamos equipar ela e a gente vai descer logo aqui abaixo da madeira. E vamos cortar essas plantinhas que tem aqui na nossa frente. A gente só tem que ser rápido aqui porque senão vem uma aranha e a aranha vai dar bastante dano na gente. Essas seis aqui já é o suficiente. E agora a gente vai lá analisar essa plantinha também. Ó, a gente analisou aqui agora essa plantinha que é o Ilgras, traduzindo, é a filete de zostera e liberou o nosso respirador. Agora vamos até a nossa bancada lá ver o que a gente precisa pra fazer o respirador. Agora faltou só as nossas cordas de seda que já estão aqui. A gente coloca pra craftar. Aí fechou, pessoal. Com esse material vocês já conseguem chegar lá no laboratório submerso. Pode ser que vai ter uma parte ou outra que vocês vão passar um trabalho ali porque é meio escuro. Aí vocês podem vir aqui, apertar o ESC, opções, exibição. E aí vem aqui em gama e aumenta a gama de vocês no máximo. Que já vai dar uma diferença boa e vocês já vão conseguir chegar melhor no escuro. Ou se vocês quiserem craftar a lanterna também, aí fica a critério de vocês. Beleza, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, considerem deixar o seu joinha aí no vídeo. Se vocês quiserem ficar por dentro de mais vídeos como esse, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Beleza? Valeu, rapaziada. Falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho